A Federação de Futebol do Piauí lançou hoje uma plataforma online onde os torcedores do Estado vão poder acompanhar os jogos pela internet. A novidade vai disponibilizar até as partidas dos juniores. Futebol pelo celular. A nova moda de acompanhar as partidas pelo aplicativo chegou ao Campeonato Piauiense. Por enquanto, apenas para alguns jogos. As categorias de base também serão beneficiadas com a transmissão em mídia digital, aumentando a visibilidade das equipes. Nós conseguimos hoje, as federações, as parcerias que a gente tem com as federações, eles conseguem fazer as transmissões com alta qualidade através de um telefone celular. Então, com esse custo super baixo, que você precisa apenas de um telefone celular para fazer essa transmissão, a gente consegue chegar em lugares que antes essas transmissões não chegavam. E, obviamente, com o auxílio da internet, você consegue chegar em Campeonato Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13, Sub-11 e dar essa visibilidade para essas equipes que nunca antes tiveram essa visibilidade por causa da tecnologia de um telefone celular, que fica um custo super baixo. Mais de 10 federações de futebol são parceiras da Mycuj, uma empresa originária da Suíça, com sede na Holanda, que no ano passado transmitiu 2 mil jogos no Brasil para 3 milhões de usuários. Para acompanhar as partidas do Piauí, basta baixar o app Mycuj na loja de aplicativos e selecionar a Federação de Futebol do Piauí. Um período experimental atestou que os piauienses aprovaram a ideia. Nós fizemos um teste já em gira o ano passado com o Campeonato Sub-11, Sub-11, então ele foi todo transmitido pelo Mycuj. E nós tivemos cerca de 1.000, 1.500 acesso à plataforma da Mycuj e também acesso ao site da Federação, que também estava transmitindo, captando as imagens da plataforma Mycuj. Então, quer dizer, com a nossa divulgação aumentando também o nosso programa que estará falando sobre essas transmissões, eu creio também que a visibilidade vai aumentar e o número de seguidores também vai aumentar com isso.